Programa VIP, oferecimento, Unimed Cuiapá, cuidar de você, esse é o plano. Oticans Paris Vision, Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou, sinta sua alma, um empreendimento vanguard. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. FAIP, a diferença na formação profissional. Olá, sejam bem-vindos a mais um Programa VIP. Hoje no estúdio comigo, convidada especial, a senadora Selma Ruda, ela com a filha dela aqui, olha lá, a Melissa. A Melissa Cristina. Melissa Cristina. E Selma Ruda, ainda senadora, apesar de ter sido caçada no mês de dezembro pelo Tribunal Superior Eleitoral, continua senadora. O Senado está em recesso, volta dia 3, a senadora Selma retorna no dia 3 também e aí existe um trâmite, né, pro presidente do Senado colocar lá pra realmente fazer valer a sentença que te deram lá no Tribunal Superior Eleitoral. Agora eu já vou começar perguntando pra vocês, Selma, o seguinte, o próprio Supremo Tribunal Federal deu decisão de que ninguém pode cumprir sentença sem trânsito em julgado, até esgotarem os últimos recursos. Cabe recursos. No seu caso, você já recorreu ao STF e no Senado mesmo, a lei interna do Senado diz que você tem direito a ampla defesa. Não se enquadraria, no seu caso, o mesmo caso do Lula, por exemplo, que foi solto por causa dessa decisão do STF? Existe uma certa similitude, vamos dizer, uma similaridade nesses casos, né, Embora eu, particularmente, seja contra essa questão de não poder executar em segunda instância. Eu sou relatora, né, da lei que permite a prisão após julgamento em segunda instância. Mas eu vejo que existem outros pontos ainda que podem ser analisados neste mesmo sentido, não sob esse argumento, né, mas nesse mesmo sentido, que é exatamente a pendência ainda deste procedimento que tem que tramitar no Senado, que sequer começou, né, e ao contrário disso, a própria justiça eleitoral já marcar eleições aí para um período muito... 26 de abril, eleição para eleger o substituto, não sabemos ainda todos os candidatos. Vamos fazer uma retrospectiva de por que isso aconteceu, Selma? Você, que foi sempre uma juíza combativa, combateu a corrupção, né, ser julgada e condenada, né, a perda do mandato e ainda a perda dos direitos políticos por oito anos, por Caixa 2... E abuso de poder econômico. E abuso de poder econômico. Juíza Selma que vive do salário de aposentada como juíza criminal. É, e que concorri com grandes milionários aqui do Estado, né, o senador Jaime Campos, por exemplo, que se elegeu comigo, é um dos maiores pecuaristas do Estado, é um dos senadores mais ricos do Senado Federal. Do Brasil, né, do Brasil, né. Então, é impressionante como essas acusações, elas acabam perdendo completamente o sentido, né. E outra coisa, quando dá a eleição, essa acusação já tinha sido colocada. Todos os seus adversários, na época, divulgaram amplamente essa denúncia que foi feita contra você, de abuso de poder econômico, uso de Caixa 2, enfim. E as urnas te colocaram em primeiro lugar. Te deram uma votação, acho que mais de 700 mil votos. 678 mil, 542. 678 mil votos. Foi a primeira colocada para o Senado, ficando em segundo lugar o Jaime Campos, que aparecia nas pesquisas como candidato favorito, né. Colocavam o Jaime em primeiro, o Fávaro em segundo, você estava lá em quarto, lá. É, quarto lugar. Até no meio da campanha. A partir do meio da campanha para frente, você começou a crescer, aí veio essa denúncia, e com essa denúncia você cresceu mais ainda. E aí aconteceu um outro fato novo, que foi a celeridade desse julgamento. Quer dizer, você recebeu uma justiça dos sonhos, que não existe no Brasil. Mas no seu caso, especificamente, ela foi célebre ao extremo. É. Como é que você encarou isso e a que você atribui essa velocidade toda no teu caso específico? Será que foi o fato de você, quando assumiu, já levantou a bandeira da CPI da Lava Toga? Foi um dos fatores, né. Foi um dos fatores. Eu, desde o começo, enfrentei muita resistência, mesmo lá no Senado, né. No dia da minha posse, isso eu posso contar, no dia da minha posse eu recebi um recado do Renan Calheiros, de que se eu votasse a favor dele como presidente do Senado, ele daria jeito no meu processo. Como deu nos dele, né. Porque o Renan Calheiros tem, se não me engano, 11 processos parados lá no STF. E, obviamente, eu dei a resposta para ele, sendo a primeira senadora que se manifestou para que o voto fosse aberto, ao invés de ser voto secreto. Se fosse voto secreto, ele tinha sido elegido presidente do Senado naquele dia, né. E nós nos rebelamos, eu fui a primeira... Você já roubou confusão. É voto aberto. Já, 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 bati de frente com ele. O Renan Calheiros, para as pessoas que não são muito ligadas em política, é do MDB, por sinal, o mesmo partido do Silvão Barbosa e de tantos secretários aí que acabaram indo para o Chilindró, graças ao meu trabalho, né. Então, isso tudo fez muito sentido, né, quando o processo começou a andar rápido demais. O Fávaro, ele contratou como advogado, à custa de milhões de reais, certamente, de dinheiro público, porque isso o partido paga com o dinheiro da população, né. Ele contratou um advogado que já foi ministro da Justiça e que colocou muitos... O partido dele contratou? É, o partido pagou parte, pelo que eu estou sabendo, estou falando aqui o que me disseram. O partido pagou parte dos honorários que, salvo engano, passa de alguns milhões, né, para ele conseguir essa celeridade toda. Ora, ele já foi ministro da Justiça, ele tem um trâmite aberto em todos os ramos da Justiça, do Ministério Público, enfim, de toda essa tramitação. Então, ele tem um trâmite muito rápido lá, muito ágil, né. Ele não contratou um advogado só. Uma banca. Dezenas de advogados, dezenas ali. Um deles, inclusive, é assessor especial do presidente do Senado, do Davi Alcolumbre, né. E tem toda, também, toda uma influência nesses bastidores aí. Já foi assessor de um ministro no TSE, né, tem toda a influência junto a assessores. E o Fávaro entrou nessa empreitada aí por ter ficado em terceiro colocado na eleição e ele gostaria de assumir a vaga no tapetão. Era essa a intenção? É, é uma coisa impressionante porque acho que todo mundo conseguiu compreender que ele não ia conseguir isso nunca, né. Mas eu não sei por que motivo, na verdade, eu sei, não vou revelar agora, mas o que não se compreende muito é por que motivo ele gasta tanta energia numa coisa que não tem previsão legal, que não tem possibilidade de acontecer. Ou seja, ele, o terceiro colocado, tomar o lugar da pessoa que saiu. O que a lei diz é o seguinte, é caçada? Nova eleição, ponto, 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 tá. Caça a chapa toda, nova eleição. Ele quis criar uma tese nova aí de que ele pudesse assumir. Então, e o que surpreende é isso, com menos de um ano de mandato, já determinaram uma eleição suplementar, já tem data, é 26 de abril. Eu vou lembrar o caso, por exemplo, do Medeiros. Vocês lembram do deputado Zé Medeiros, quando ele assumiu a vaga de senador, porque ele era suplente do Pedro Taques? Então, lá quando ele assumiu, o segundo suplente entrou na justiça com uma ação dizendo que a ata havia sido mudada, trocada, burlada, enfim. E tinha esse processo aí exigindo que quem deveria assumir a vaga seria o segundo suplente e não ele, porque inverteram os nomes na ata. Esse processo rodou por quatro anos. Aqui, em Mato Grosso. Aqui, em Mato Grosso. Não saiu daqui? Não. Ele não chegou a sair daqui. Ele rodou aqui por quatro anos. Terminou o mandato de senador do Medeiros, no finalzinho que ele foi caçado. Ele foi caçado. Mesmo o que aconteceu com você. Exato. O Medeiros foi caçado. Só que comigo em quatro meses, com ele em quatro anos. Quatro anos. E caçaram os direitos políticos dele também por oito anos. Exatamente. Aí ele entrou com uma liminar, porque ele tem ampla defesa. Para conseguir o efeito suspensivo no recurso. E esse efeito suspensivo no recurso permitiu que, obviamente, ele ficasse elegível, portanto, ele pôde... Ele foi candidato a deputado federal. Venceu as eleições como candidato, um dos vitoriosos à vaga de deputado federal. E agora, possivelmente, será um candidato a Senado na vaga da Selma. E ele tem a mesma condenação que você. Só que, sobre liminar, ele está tranquilo. Exatamente. Então, a justiça brasileira, ela não se comporta de uma forma a parecer confiável. Pau que bate em Chico, não bate em Francisco? Não bate em Francisco. Mas não falavam isso na época que você era juiz também? Era, mas eu bati em todo mundo. Eu não tinha esse negócio de favorecer um, de desfavorecer outro. Era Chico, Francisco, quem fosse. Era quem fosse. Só que, obviamente, nós tínhamos uma equipe muito pequena e não conseguíamos fazer milagres, né? Nós tínhamos alguns processos, principalmente que tivessem real preso, que tinham mesmo uma certa prioridade. Isso a gente sempre respeitou. Existe alguma sentença que você deu lá atrás que você, hoje, possa, depois de ter passado por isso, levado o pau que bate em Chico e Francisco, no lombo, pensar lá no seu íntimo. Poxa, eu acho que minha caneta foi muito pesada na sentença A, B, C, D. Ou não, você está tranquila quanto a todas as sentenças que você já deu. Porque já se falam até, querem até anular as suas sentenças. Isso. Já existe, assim como existe também, para anular o Sérgio Moro, né? Essa história de suspeição aí, que fez porque queria cair para a carreira política, o Sérgio Moro fez porque queria, já estava combinado com o Bolsonaro, de ir para o Ministério da Justiça e a PSTF, essa coisa toda, né? Sempre tem aqueles que medem os outros pelas próprias réguas, né? Mas eu acredito que não é o caso do Moro, com certeza, e pode ter certeza que não é o meu também. Você está tranquila? Estou absolutamente tranquila. Com relação à sentença, o que eu posso te dizer é assim, uma visão pessoal que eu tenha, sabe? Eu sempre peço a Deus que eu não tenha cometido nenhuma, nenhuma injustiça com ninguém, da forma como eu fui injustiçado, sabe? Porque toda vez que eu ia proferir uma sentença, toda vez que eu ia decidir o destino de uma pessoa, eu fazia questão de fazer uma oração e pedir a Deus que eu estivesse ali cometendo, não cometendo nenhuma injustiça, né? Estivesse ali só fazendo, aplicando a... Está sempre embasada em provas? Está embasada em provas, embasada em lei, embasada em tudo, ao contrário do que fizeram comigo. E quais são as provas que, no seu caso, na sua condenação, quais foram as provas utilizadas para te condenar? A perda do mandato e a perda dos direitos políticos? Manipularam provas, tá? Aqui no TRE, inclusive, aconteceu um fato muito vergonhoso, eu diria, para a Justiça de Mato Grosso, né? Quando começaram a publicar na imprensa os cheques que eu teria dado para o tal do Brasa, né? Aqueles cheques foram para parar em tudo quanto foi, site e tudo mais. O que é que acontecia? Algum espertalhão, que eu não sei quem foi, alguns espertalhões, começaram a fazer cópia de cheque meu, copiavam a assinatura e começou a cair cheque na minha conta que não era cheque meu, enfim, né? Alguns com, assim, com falsificação até grosseira e tal. E eu, depois de tanto aquilo aparecer na minha conta, passar tanto trabalho, raiva, a gente peticionou no processo e pedimos para o relator, por favor, para de deixar vazar esses cheques aí na imprensa todo dia, porque eu estou sendo prejudicado, olha o que estão fazendo comigo aqui, estão falsificando meus cheques. Você acredita que o relator usou um cheque desse falsificado para dizer que era cheque que eu dei de caixa 2? Usa de caixa 2? É, ele usou um cheque do qual eu fui vítima. Um cheque clonado? Clonado, para dizer que é cheque que eu dei como caixa 2. E você teria dado esse cheque para quem? Para que serviço? Para pagar o quê? Olha, esse especificamente que ele usou, eu não consigo me lembrar agora para quê, mas foi um cheque que caiu já quando o processo estava tramitando. Porque eles teriam que provar. Não, mas o processo estava... eles não provaram nada no meu processo, nada. O ministro Edson Fachin, que foi a única pessoa lúcida que trabalhou nesse processo, ele afirmou muitas vezes, várias vezes, não é caso de caixa 2 isso aqui, ela não fez caixa 2, isso aqui não é caso de cassação, isso aqui não é caso de abuso de poder econômico, eu não sei de onde é que vocês tiraram isso. Ele falou isso muito claramente no voto dele, né? Inclusive num momento... No máximo uma reprobação de contas, uma reprobação de contas com ressalva. No máximo, né? E ele ainda disse o seguinte, num certo momento ele falou, olha, eu estou vencido, mas não estou convencido, né? Então, aquilo ali ele sinceramente lavou a minha alma. É porque não houve pré-campanha da sua parte quando você era pré-candidata, né? Porque essa acusação é de ter usado isso antes da campanha oficial iniciar, não é essa acusação? É, mas o que a lei fala? E é importante o telespectador saber o que a lei fala. A lei fala que na pré-campanha você não pode pedir voto, tá? Você pode pedir apoio, né? E você não pode cometer atos de campanha, sabe? O que eles usaram como prova para dizer que eu cometi atos de campanha? Uma das coisas que foi assim, muito absurda, que está registrado lá até no voto do relator, né? Pegaram uma foto minha, né? Com uma frase ali embaixo, que a justiça seja feita, alguma coisa assim, uma foto. E eles disseram que aquilo ali eu usei como santinho na minha campanha. Os santinhos da minha campanha nunca tiveram aquela foto, nunca tiveram aqueles dizeres, tá? Não, disseram que você usou na pré-campanha. Não, disseram que eu fabriquei na pré-campanha. Pré para usar na campanha, ou seja, que eu me adiantei. Isso que é o tal do caixa dois. Isso que é o tal do caixa dois. Que eu teria feito atos de campanha antes do momento correto, você compreendeu? Então disseram que eu já tinha os santinhos prontos. Quando eu entrei na campanha, que eu já tinha os santinhos prontos. A acusação é essa, tá? E aquilo não era santinho, aquilo eram fotos que tinham sido usadas numa pesquisa qualitativa. Acho que agora muitos telespectadores já ouviram falar que tem pré-candidato aí já fazendo pesquisa qualitativa para saber se é viável concorrer ou se não é viável concorrer. Isso não é proibido. Isso não é proibido. Então, aquelas fotos que foram usadas e que estão lá no processo dizendo fotos usadas da pesquisa qualitativa. Está numa pasta, processo eletrônico, está numa pasta chamada Quali. Até porque você só seria candidato oficial após a convenção. Óbvio, né? Poderiam puxar teu tapete na convenção e falar, não, ela não é mais candidata. Só foi porque tinha força do nome. Exatamente. Então, usaram aquilo para dizer que eu fiz... Pelo PSL, que na época não tinha nem candidato, né? Não tinha nem candidato, não tinha nada, tinha dinheiro, tinha nada. Enfim, então esse foi o grande erro que eu cometi, por isso que me condenaram, entendeu? Por coisas que simplesmente eu não fiz. Mas essa manipulação foi muito interessante, ver o relator mostrando aquela foto durante a leitura do voto dele, dizendo que aquilo era o santinho que eu tinha feito. O meu slogan, para você ter uma noção, era para fazer a diferença. Para fazer a diferença, foi um slogan criado muito depois, acho que de 15 dias da campanha. 15 dias depois da campanha. Até então, aquelas fotos ali, diziam alguma coisa assim, a justiça tem que ser feita, sem medo de lutar, uma coisa boba assim. E essas fotos foram usadas na pesquisa qualitativa, na verdade são três fotos que tem no processo, não é uma só. E esta foto que foi usada pelo relator... Quer dizer, não tem pacotes de santinho impresso? Nada, 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 nada. É vídeo mostrando alguém, distribuindo você pedindo voto para alguém? É um arquivo, é um arquivo no HD, é um arquivo no HD, tá? E essa foto que foi usada, que foi usada durante a leitura do voto do relator, estranhamente é a mesma foto que o advogado do Fávaro usou quando se manifestou. Ou seja, ou o advogado do Fávaro foi muito convincente, né? Ou alguém ali não olhou o processo, não viu de onde vinha aquela foto, não viu que aquele não era santinho, não viu que eu não fiz nada daquilo. Isso aí foi o que gerou a condenação de Caixa 2. De Caixa 2. E o abuso de poder econômico é porque eles entenderam que os cheques que eu dei para o tal do Brasa, esse estelionatário, os cheques que eu dei para ele na pré-campanha, tinham sido de valor muito maior ao que o candidato comum teria gastado naquela época. Numa pré-campanha? Numa pré-campanha, você entendeu? Só que os candidatos que concorreram comigo são milionários, né? Houve, inclusive, uma notícia, salvo engano, que o próprio Fávaro teria contratado um marqueteiro de fora, um marqueteiro famosíssimo aí por 900 mil reais e tal. Na mesma época, na mesma época, isso aí ninguém viu, né? Então, é uma... Não sei se é 900 mil... Uma pesquisa qualitativa custa em torno de 100 mil, não custa? Exatamente, 150 mil. 150 mil? É, foi o que custou para mim. Então, essas coisas que foram feitas, elas foram feitas com boa intenção... E não interferiu em nada com o eleitor. Nada, né? Não houve pedido de voto, nada? Não houve pedido de voto, não houve abuso de poder econômico, é quando você sai comprando dentadura e dando para o teu eleitor. Que eu vou falar para vocês, é uma hipocrisia, sabe por quê? Nós aqui vamos receber vários pré-candidatos antes da campanha oficial ser iniciada. O sujeito vai sentar aqui, já estou programado aí para trazer alguns, vai sentar aqui, ele não vai pedir voto para você que está em casa, ele não vai falar para você, vota em mim. Mas, intrinsecamente, ele está pedindo o seu voto, porque ele está se colocando como pré-candidato. Ele vai dizer, eu preciso do seu apoio. Está falando das qualidades dele, está falando do que ele pensa. Exatamente, é bem isso. Não é pedir voto isso? Né? No mínimo é expor a sua figura para que o eleitor simpatize com ela. Isso é no mínimo isso, né? No mínimo. Agora, dizer que você abusou do teu poder econômico, é como dizer que eu fosse uma mega bilionária, muito mais rica do que todos eles, e me elegi por isso. Todo mundo sabe que eu me elegi nas carreatas de Jair Bolsonaro. Eu lembro, nem avião você tinha. Tinha avião disponível? Moço, eles emprestaram um aviãozinho para algumas viagens, que era um aviãozinho pequenininho, amarelinho. No final da campanha? No final da campanha. Pré-campanha você não fez viagem nenhuma? Sabe como é que eu fiz a pré-campanha? Eu fiz a pré-campanha na minha S10 Flex, que eu tenho até hoje, tá? Indo a pouquíssimas cidades. Você bastia com álcool ou gasolina? Álcool. Porque agora está difícil bastia com álcool. Na época dava. Ia em cidades, poucas cidades. Eu não tive apoio de prefeito, não tinha motivo para ir visitar cidade nenhuma. Ia visitar o quê lá no meio da praça? Até porque a coligação em qual você fazia parte, apoiava era o Nilson Leitão. Não, mas na pré-campanha não tinha coligação. Sim, mas você entrou depois, junto com a coligação do Nilson Leitão, e o apoio político, entre aspas, seria para ele, não para você. Era Nilson e Jaime, né? Tu lembra que o Nilson abraçou o Jaime e fazia campanha com o Jaime Campos? O Nilson nunca fez campanha comigo, né? Graças a Deus. Até porque tem coisas que são melhores mesmo não acontecer. Mas, olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não me elegi em decorrência desses pagamentos que eu fiz para esse Brasa. Eu me elegi em decorrência de todo um fenômeno que aconteceu na eleição de 2018, me elegi porque eu estava no partido do Jair Bolsonaro e me elegi pela minha história como juíza de combate à corrupção. Ponto. Não existe nenhum fator que diga, ó, não, ela gastou X, Da mesma forma, o Barbudo, Medeiros. Exatamente. E tantos outros, né? Tanto que os que mais gastaram acabaram ou não se elegendo, ou não se elegendo em primeiro lugar, né? Ou não são os mais bem votados. A gente sabe disso. Então, além de tudo hipócrita, né? Agora, o meu processo, por exemplo, ele tem algumas singularidades, né? O processo saiu daqui, do TRE, subiu ao TSE, foi ao Ministério Público e sete horas conseguiu um parecer. Sete horas. Veio um parecer de 75 laudas assinado pela Procuradora-Geral, que não era a pessoa que devia ter assinado esse laudo. Quem deveria ter assinado esse parecer era o Procurador Eleitoral. Ela puxou para ela, né? Obviamente que a coisa já estava pronta, já era encomendada, já foi colocada lá. Eram as mesmas palavras das alegações finais do Fábio. Eram os mesmos termos, a mesma forma de escrever, uma vergonha, uma coisa... Na tua visão, não houve julgamento, então. Claro que não. Uma crucificação. Exato. Foram, né? Como se diz... Pegaram você para Cristo. Como diz por aí, trollada. Foi trollada. Literalmente. Literalmente. Aí, a Selma vai, pisa no Senado, primeiro dia, já há uma confusão com o Renan Calheiros, que, mesmo não sendo o presidente do Senado, é o homem mais poderoso dentro daquela casa, né, Selma? Até porque foram décadas comandando aquilo ali. Ele tem 11 processos no Supremo Tribunal Federal que estão paradinhos, quietinhos, ninguém mexe com aquele cidadão. Exatamente. É um homem muito poderoso. Ele tem gente espalhada por todos os rincões públicos desse Brasil. Ele construiu durante muitas décadas, né? Todo um quebra-cabeça de pessoas que hoje dependem dele e interagem com ele, mesmo estando em outros poderes, né? Entrou com o bastão de defender, combater a corrupção, né? Pegar os seus esforços como senadora e tentar melhorar a segurança pública também. E aí você arrumou confusão com a justiça. Você vai e levanta a bandeira da Lava Toga. Pois é. Veja bem, eu não consigo acreditar e nem conceber um Brasil aonde você investiga e pune o pessoal do Legislativo, investiga e pune empresários, né? Investiga e pune o pessoal do Executivo e o Judiciário fica imune. Só tem santo. Ali só tem santo? Não é assim que funciona. Todo mundo sabe que não é. O brasileiro está cansado de ver que o nosso Judiciário está longe, muito longe. Então, vivemos uns ou outros juízes, até desembargadores, aposentados compulsoriamente. Exato, tem que acabar, né? As pessoas precisam, nós precisamos investigar. Tá, não encontrou nada? Ótimo. Fecha a investigação. Por que que não pode nem sequer abrir? Por que que não pode nem começar? Um deputado federal, ano passado, me disse, eu perguntei pra ele, falei, como é que está a questão da CPI da Lava Toga? Ele falou assim pra mim, já, a Selma já foi avisada que se ela não retirar a assinatura dela, dessa CPI da Lava Toga, ela vai ser fritada em tempo recorde. É, e foi o que aconteceu. Ele me disse assim, que ele mesmo disse pra você e você disse pra ele que não iria abrir mão dos seus princípios por causa de um mandato de senadora. Exato, exato. Você sabe que um mandato de senadora, ao contrário do que parece pra essas pessoas agora que estão se degladiando aí pela vaga, né, o mandato de senador é um ônus muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Você tem que ir lá pra trabalhar muito, pra brigar muito, né, eu não consigo entender porque que tem tanto candidato querendo ir lá, sabe, se for pra fazer o certo. A gente não tem um pouquinho de política, sabe, se elege senadores aí pra defender grupos, o caso do agronegócio, por exemplo, o agro abraça um candidato que é pra defender suas bandeiras, né, é assim que funciona na política, sempre funcionou assim na política, né, tem o senador lá da ala evangélica, as igrejas abraçam o candidato pra ele defender as bandeiras das igrejas evangélicas. Isso até não é, não é, digamos assim, não é antirrepublicano, vamos dizer, né, eu sou, eu venho da determinada categoria, vou defender os interesses da minha categoria, sou funcionária pública, por exemplo, né, vou defender os funcionários públicos, isso aí não é o problema, tá, o problema é um pouquinho mais embaixo, né, no Senado você lida com grandes poderes, com grandes poderosos, nunca você tem uma porta fechada pra você, nunca você tem uma agenda que não caiba você, né, você vai nos ministérios, você vai no presidente da república, você vai em outros presidentes de outros países, você vai em outros países, muitas vezes até com jatinho da FAB, se quiser, né. Converso com qualquer mega empresário. Mega empresário, o negócio é muito grande, é muito grande. O poder é muito grande. Muito poder. E aqui no Brasil, já se, infelizmente, parece que as pessoas aceitam, né, se legisla em causa própria, entendeu? Aí eu não quero que a minha empresa seja tributada, eu vou trabalhar aqui pra não tributar a minha empresa, pronto, eu trabalho assim. é a lei do abuso de autoridade. Vocês hoje não conseguem colocar a cara de um bandido na tela da TV e nem num site de lugar nenhum porque é abuso de autoridade. Pronto, né, isso foi tirado de dentro da cartola, tá, em repúdio a uma ação do Moro naqueles dias. O Moro fez umas declarações lá contra o Congresso, eles pegaram, falaram, agora nós vamos aprovar esse trem aqui e agora o pau vai comer. E simplesmente nos pegaram de, nos que eu quero dizer, as pessoas que não tinham conhecimento ainda porque essa lei, ela foi, ela foi votada pela primeira vez no dia que caiu o avião da Chapecoense. Você lembra? Há uns anos atrás, dois, três, três anos. Do avião, da queda do avião, não da votação. Não, não, no mesmo dia votou. Tava todo o Brasil comovido com a queda do avião da Chapecoense e eles lá, à noite, não, peraí, vamos votar esse negócio aqui que era abuso de autoridade. Aquilo, na época, foi um dos motivos, inclusive, que eu resolvi vir para a política. Porque eu pensei, meu Deus, o dia que juiz tiver que ter medo de preso, o dia que eu ficar mais sujeita a botar uma tornozeleira no meu pé do que o preso botar na dele, nesse dia o mundo acabou, não pode deixar meus filhos viverem no país desse. E eu me lembro claramente desse maldito, dessa maldita noite que eles aprovaram esse projeto lá. Muito bem, mas aprovaram no Senado. E aí ele foi para a Câmara não aprovar, desculpa, aprovaram na Câmara, chegou no Senado e ele ficou na gaveta. Para quem estava entrando agora no mandato, não tinha nem conhecimento do teor exato da lei e nem, enfim, saber qual era a urgência que tinha de tirar aquilo e votar aquilo de um dia para a noite. não vai ser votado e vai ser votado e assim, e não tem uma regra clara que diga, olha, todo projeto ele tem que seguir uma ordem cronológica. Qual foi o seu voto? Óbvio que foi contra, óbvio que foi contra, né? O meu, o pessoal do Grupo Muda Senado e muitos senadores ali que são conscientes e que não tem rabo preso, tá? Eu posso estar condenada, mas meu rabo não está preso. E dos senadores de Mato Grosso? Eles não votaram, eles não votaram contra a lei, não. Não votaram, votaram a favor. A favor da lei de abuso da autoridade. O Edton Fagundes e o Jaime Campos. Exatamente. Aquilo, na verdade, é isso que eu estou querendo dizer para vocês e aqui sem me referir a nomes específicos, mas a maioria dos legisladores legisla para si, porque aquela lei de abuso de autoridade, ela não é só para proteger o ladrãozinho que você não pode colocar o nome na cara dele para o povo ver. Não, não foi feita com esse intuito, óbvio. Foi feita para proteger principalmente os investigados da Lava Jato. Exato, os grandes ladrões do país, foi feita para proteger a eles próprios. É isso que é, isso que eu quero dizer para você, que é um lugar que eu não brigaria, hoje eu não brigaria para estar lá. E a prisão em segunda instância? Então, graças a Deus eu tive a honra, tenho a honra de ser a relatora dos dois projetos, da PEC e do projeto de lei. Vamos falar desse assunto depois do intervalo, principalmente um intervalo rapidão. Vamos sim. No segundo bloco a senadora Selma fala aí sobre a prisão em segunda instância. Fica com a gente, até já. Estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio a senadora Selma Arruda, ela que teve o mandato cassado em dezembro, mas continua no mandato, o Senado está em recesso, retorna no dia 3 de fevereiro e o presidente Alcolumbre tem que fazer o trâmite lá para que a ordem do acórdão dado pelo Tribunal Superior Eleitoral seja cumprida, que é a perda do mandato dela e também oito anos inelegíveis. Você acredita que isso leva quanto tempo? Olha, isso é imprevisível, né? Eu acho que o que a Constituição diz a respeito é que tem que ser dada ao senador no caso a mim, direito à ampla defesa. Se isso for levado ao pé da letra, eu tenho o direito inclusive de ouvir testemunhas, eu tenho o direito que aqueles documentos que foram mal analisados sejam analisados periciados, etc. Não que eu tenha nenhum interesse em prorrogar isso, em postergar, ao contrário, o que eu gostaria muito é que as coisas fossem vistas e provadas e as pessoas dissessem isso aqui foi uma fraude, isso eu gostaria, sabe? jamais eu ia concordar que esse processo durasse oito anos. Mas quem teria que fazer isso não é a própria justiça que te condenou? Era, né? Certo seria isso. Por isso tem um recurso lá para o STF, mas... STF do qual você levantou a bandeira do Lava Toga. Exato, exatamente. E você acha que algum recurso seu... Ó, eu digo o seguinte, não vai dar um mês e já vão tirar o mandato da Selma, até porque já tem eleições marcadas para o dia 26 de abril, né? Outro dado importante para vocês de casa, se o seu título estiver cancelado, você não fez biometria ainda, você tem até o dia 21 de fevereiro para você passar no TIE e fazer a sua biometria. Você já vai poder votar nessa eleição suplementar para senador que vai ocupar a vaga que já tiraram da Selma. Ela tem recurso, vai... recorreu, né? Com certeza, não se sabe o tempo que vai levar esse recurso. Pode ser que daqui dois, três anos ela ganhe, não sei, acontece... Duvido muito, duvido muito pela forma que fizeram com ela. Foi uma crucificação, não foi um julgamento. julgada você foi nas urnas. Porque a denúncia já existia pela qual você foi condenada. Esse é o meu entendimento e achei também que o custo de nove milhões que teremos agora, o Estado vai ter nove milhões de custo para promover novas eleições para a vaga de Senado era totalmente desnecessário, até porque a Selma era uma excelente representante nossa aqui e a mais votada estava lá em Brasília cumprindo o seu papel. Veja que é tão absurdo essa eleição extemporânea que dali a mais quatro meses vai ter uma eleição para prefeito. Pode se aproveitar a mesma data. Podia ter sido feito junto. Mas parece que essa pressa que levou esse processo desde o começo até agora ela não acabou ainda. A própria TSE falou, é três meses e tem que fazer outra eleição. Custe o que custar. Vai sair do bolso de quem? Isso está tendendo a interesse de muitos poderosos que estão lá em Brasília porque um voto de senador lá vale muito. Vale muito o voto de um senador e infelizmente perdemos o voto da Selma Arruda. Nós terminamos o bloco pedindo para você falar sobre a prisão em segunda instância que você é totalmente favorável inclusive é relatora. Sou relatora dos dois projetos da PEC e do projeto de lei da prisão em segunda instância. Sim. E como é que está isso lá? Está em fase de negociação. Davi Alcolumbre já declarou que não vai deixar aprovar. Nós temos já garantidos 41 votos. Lembrando somente que o STF mudou de entendimento e disse o seguinte ninguém pode ser preso ninguém pode cumprir pena até o trânsito em julgado até o último recurso ser esgotado. Tanto é que liberaram o Lula e mais não sei quantos bandidos estupradores assassinos traficantes corruptos nessa leva para poder soltar o Lula. Foi muito claro isso nós como cidadãos enxergamos dessa maneira eu acho que boa parte da população brasileira tem isso como claro né mas na democracia é assim lei a gente tem que cumprir e agora o congresso tem a oportunidade de mudar a lei. Exatamente então essa lei as duas são de desculpa uma é de autoria do senador Lazio Martins do Podemos do Rio Grande do Sul e outra de autoria do senador Oriovisto Guimarães que é do Podemos só que a PEC ela tem uma tramitação mais chata porque ela vai mudar a constituição né então ela tem que várias vezes a votação ela precisa de um número de votantes 300 e tantos votos maior e o projeto de lei não o projeto de lei é só a maioria então no senado por exemplo são 81 senadores com 41 votos nós conseguimos passar né e isso foi um trabalho muito bem construído sabe nós tivemos ali a colaboração de muitas de muitos juristas inclusive nesse texto o próprio Sérgio Boro ajudou né nós nos fundamos nos fundamentamos esse texto no entendimento de um dos ministros na época desse julgamento da condenação em segunda instância lá no STF aquele ministro que disse ó se fosse assim assado eu votaria a favor ah é então a gente fez um projeto do jeito que eles queriam para não ter desculpa e é uma coisa que não era nem para ter discussão né Selma porque é o seguinte dos acho que são 193 países que compõem a ONU desses 193 países acho que só o Brasil agora não permite a prisão em primeira ou segunda instância tem países que permite já partir da primeira instância acho que os Estados Unidos Exato 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 E os outros todos os países com condenação em segunda instância já cumpre pena não tem conversa É Aqui isso é muito como a gente estava conversando no primeiro bloco Porque quando você diz assim ó você não pode obrigar ninguém a cumprir pena em segunda instância o que você está dizendo? O que o STF disse? A justiça brasileira de primeira instância e a justiça brasileira de segunda instância ela não é competente Não entende nada Ela não entende nada de justiça então enquanto não der a palavra final que é deles né os homens da toga os homens de preto né não vale Exato E tudo Toma tá, estuprar, roubar fazer o que quiser E todos os votos você veja que eles se encaixam muito nos casos da Lava Jato né se encaixam muito nos casos da Lava Jato O que eles não querem é que a Lava Jato tenha sucesso Eles não querem eles querem exterminar a Lava Jato Ela já teve sucesso Ela já teve sucesso Mas ela precisa se 150 160 160 160 condenados né mais de 200 Mas veja bem o que eles pretendem agora é tornar o Moro o grande bandido O Deltan Dallagnol procurador que trabalhou que trabalhou junto com o Moro o tempo todo um outro grande bandido eles querem crucificar essas pessoas dizer que eles fizeram isso só pra só por ter intenção política né e com isso anular todos os processos E aí você vai ver eles vão pedir indenização pro Estado porque foram processados vão pedir indenização pro Estado porque foram presos vão pedir indenização pro Estado porque tiveram seus bens apreendidos Eu não acredito que chegue a esse ponto não porque aí eu acho que vira uma revolução dentro desse país né Chega chega silenciosamente Será? Sabe se deixar O Brasil tem que ser de barata mas nem tanto As pessoas não acordarem isso acontece isso aconteceu na Itália né a gente sabe que a operação mãos limpas na Itália acabou fazendo exatamente isso né reverteu completamente os mocinhos viraram bandidos mataram ali dois né um juiz e um promotor e a coisa simplesmente hoje a Itália entrega a mão das máfias né e é o que a gente exatamente a gente não pode deixar acontecer no Brasil Mas será que toda toda a cadeia do judiciário que tem no Brasil vai deixar isso acontecer por conta de uma corte suprema? São 11 né na verdade o resto da cadeia do judiciário vai fazer o que? o que um juiz aqui de Cuiabá faz se rebelar tem que se rebelar não é possível se rebela e ainda toma punição os juízes e os promotores são cidadãos também comuns é eles estão agora muito ávidos também de aprovar a lei da mordaça né juiz não pode dar declaração promotor não pode mais dar declaração todo mundo tem que ficar quietinho você está sabendo que está acontecendo mas fica quieto eu vi alguns que inclusive participavam de grupos de WhatsApp que eu participo de sites de notícias por exemplo saíram dos grupos é exato a intenção é essa mordaça mesmo então não é o combate à corrupção está sendo atacado frontalmente numa guerra desumana covarde imagine você de casa o tanto de inimigo que a Selma conseguiu arrumar na vida será que você vai ter sossego Selma? eu tenho eu tenho sossego porque eu acho que a tua consciência limpa é o maior é o maior sossego né mas eu não vou parar de trabalhar sabe eu não vou parar eu fui convidada para presidir uma fundação a fundação do meu partido do Podemos e eu quero trabalhar muito fazendo com que essa fundação forme políticos forme pessoas que querem entrar para a carreira política mas forme da forma correta para que que tu serve para que que serve o vereador de que forma você tem que se comportar o partido novo está fazendo isso está fazendo isso está tendo sucesso teve já um sucesso grande nas outras eleições terá nessa também nessas eleições municipais e eu acredito que o Podemos é um partido muito viável primeiro porque ele é um partido estável né segundo a grande liderança do Podemos é o Álvaro Dias o Álvaro Dias ele é uma liderança nata ele é um ele é um líder que não precisa se impor então lá dentro você não tem esses embates essas brigas os senadores do Podemos por exemplo são a nata da senatória né então são já somos a segunda maior bancada do Senado e isso são 12 12 né e as pessoas os senadores vêm pedir para vir para o Podemos Álvaro senta conosco toda quarta-feira senta e diz olha aqui ó o senador fulano está pedindo para vir para o partido o que vocês acham né opa não aquele ali tem problema lembrei dos 12 apóstolos e Jesus Cristo é é é difícil hein Jesus não conseguiu será que esses 12 senadores vão conseguir fazer alguma coisa é então mas então assim a gente está filtrando quem vem para ter exatamente só as pessoas que realmente tem um um pensamento heterogêneo que tenham essa mesma a que prazo está projetado olha eu vou começar 20 anos eu vou começar a mexer na fundação agora em março para ter resultado 20 anos né eu acredito que menos dá para fazer menos a gente hoje tem meios muito mais o mundo anda muito mais rápido né e a população acordou né você percebeu que da eleição do Bolsonaro para cá que foi uma coisa é é que ninguém podia imaginar que se elegeria um presidente da república com um milhão e meio de reais onde Dilma por exemplo chegou a gastar 250 milhões numa campanha Lula gastou também se não foi mais que isso e o Bolsonaro elegeu sem televisão sem rádio sem coligação sem nada elegeu simplesmente o dia que aquele infeliz resolveu dar uma facada nele elegeu o Bolsonaro né porque aí quem fez a campanha para ele foi o povo o povo o povo que fez a campanha para ele aí o povo acordou para ver o que estava acontecendo né a que ponto o mal podia chegar né então acordou e foi para a rua e fez a campanha graças a Deus o país está no caminho certo eu sei que você teve desavença lá com o filho do Bolsonaro mas também tenho certeza que você tem uma boa visão do que o governo fez até agora eu tenho muita muito boa visão acho que ele fez o Bolsonaro fez escolhas maravilhosas né principalmente com o Sérgio Moro com o Paulo Guedes e alguns outros ministros ali que estão trabalhando muito bem a própria Tereza Cristina a ministra da agricultura né o ministro Tarciso as pessoas são técnicas elas não estão escolhidas ali por motivos politiqueiros né então elas não estão fazendo tomar lá da cá elas não estão fazendo essas coisas estão trabalhando da forma como é obrigação fazer na verdade né e estão tendo um resultado muito bom eu acho que o governo dele tem tudo para dar para dar muito certo o meu embate com o Flávio foi porque ele queria que eu tirasse o nome da CPI da Lava Toga né e na verdade o embate ainda foi mais por isso porque ele veio de uma forma absurda é porque ele é político como o Bolsonaro também é político por exemplo vocês percebem que o Bolsonaro ele não bate de frente com o Congresso ele não bate de frente com o Judiciário porque são poderes poderes independentes né que tem força para derrubar o presidente então para ele se manter como presidente e fazer o que tem que ser feito nesse país que é uma espécie de faxina pelo menos pelo menos no Executivo no Executivo está aí um integrante da Casa Civil que usou um avião da FAB lá para se locomover já mandou demitir o cara faz algumas coisas com as quais a gente não concorda a gente eu me refiro ao grupo por exemplo essa questão de emendas liberar emendas para votação de projeto a gente não concorda com isso no grupo não recebemos nem um centavo de emenda fala aí emendas suas emendas para Mato Grosso como é que está quais emendas você destacou lá e quando esse dinheiro chega no destino então o último prazo para fechar as destinações é agora dia 4 de fevereiro então já devo chegar metendo a mão na massa nisso mas eu mandei muitas emendas para municípios com destinações diversas mas as emendas minhas da bancada 26 milhões eu destinei exclusivamente para a segurança pública essas emendas todas suas individuais e as de bancada você perdendo efetivamente a cadeira no Senado elas não caem não elas não caem porque o sistema vai fechar elas estão carimbadas agora em fevereiro então já vai quem eventualmente chegar não mexe nelas não e tudo você direciona para a segurança pública do Estado as de bancada e as minhas da bancada foram 26 milhões eu destinei para segurança pública para a criação de delegacia de combate à corrupção para o fomento do laboratório de lavagem de dinheiro que nós temos aqui no Mato Grosso para a inteligência da polícia civil da polícia militar para fardamento para a compra de armas eu não destinei para viatura porque viatura é uma coisa que geralmente o governo faz é só o que você vê os governos fazerem para a segurança pública mas destinei muito para a reforma de delegacia para a compra de computadores então eu destinei até colete a prova de bala para a mulher que ele tem que ser diferente daquele colete do homem por causa do seio então nós destinamos para o PROERD que é um programa de prevenção ao uso de drogas eu destinei 550 mil reais enfim eu tentei fazer uma repartição que fosse o mais justo possível exatamente na área a qual eu me dediquei a vida inteira a qual eu entendo e eu conheço das carências e o secretário de segurança na ocasião me disse assim senadora a senhora sabe quanto a segurança pública recebeu em emenda de parlamentar nos últimos quatro anos falei não 113 mil reais 113 mil 113 mil reais nos últimos quatro anos eu botei 26 milhões 26 milhões é segurança pública agradece exatamente e municípios ganharam das minhas em vendas individuais também eu distribuí 15 milhões aí para vários municípios construção de ponte para arrumar ou para construir postos de saúde eu coloquei muita coisa na área da saúde também então acho que eu fiz dentro do possível a maior repartição desse valor mas não peguei emenda não peguei um centavo de emenda para votar projeto não e todos os projetos que eu votei do governo foram a favor do governo não votei nenhum contra o governo você teve efetivamente dez meses no senado de mandato efetivo tirando o recesso de janeiro e dezembro você trabalhou dez meses retorna agora no dia 3 de fevereiro nesses dez meses de trabalho você acha que o seu o seu trabalho que inclusive você foi até eleita não lembro qual foi a entidade a melhor parlamentar a melhor senadora do estado teve esse é a maior parlamentar de senadores e deputados imagina e de mãos atadas e você acha que conseguiu fazer o suficiente nesses dez meses dava para fazer mais dava para fazer mais é que eu acho que exatamente os primeiros meses são os meses mais sofridos você tem que entender aquilo exatamente você tem que entender o que está acontecendo você tem que assimilar você tem no começo tudo tem trâmite tudo tem trâmite no começo por exemplo a gente tentava aprovar um projeto na minha cabeça era assim bom eu sou a favor de aumentar a pena máxima de crimes de 30 anos que hoje é no Brasil para 45 anos eu acho que o brasileiro está ficando cada vez mais velho que a Ginec não tem motivo para ficar tão pouco tempo preso o cara condenado a 500 anos aí fica a 30 e sai vamos aumentar isso aí para 45 fui lá fiz o projeto bonitinho protocolei simplesmente se você eu acho que poucos casos no Brasil ficam 30 anos presos é quando tem muito tem progressão de pena exatamente cumpriu um sexto não sei o que ninguém fica mais de 10 15 anos preso é são vai ser aqueles né aqueles casos de tarado do parque esses caras que realmente consigam pegar uma muito violentos penas muito altas é tem aqui até inclusive alguns membros do PCC aqui do estado e tal que a gente sabe que vão cumprir esses 30 mas enfim é você vai lá vota achando que isso aí é o correto que você vai ter uma discussão técnica com os teus colegas que você vai convencer as pessoas que isso é o correto nem de um engaveta o projeto e se você não for lá negociar alguma coisa olha você vota o meu projeto daí eu voto o teu daquele outro jeito você não faz nada você não faz nada não anda nada então aquilo vai te te sabe decepcionando no primeiro momento você assusta depois você você fala puxa vida o que eu vim fazer aqui o que eu vim fazer aqui usando a linguagem popular vai ficando puta com isso eu contei até hoje mesmo eu contei isso pra pra repórter MT lá eu e o colega Stevenson Valentim lá de Natal do Rio Grande do Norte sentado do lado de fora do Senado olhando o Senado lá fora de noite no intervalo do plenário sentando ele virou pra mim ele é capitão da PM virou pra mim e falou assim amiga que cadeião de oito anos que a gente pegou que a sensação é essa que você foi lá pra pagar uma pena quem vai pra trabalhar é penoso exatamente é penoso quem vai pra fazer lobby é o paraíso é o paraíso por isso que tanta gente briga mas olha só então a gente conseguiu nesse período de decepção nós conseguimos identificar outros que estávamos também decepcionados iguais e foi isso que fez a criação do Grupo Muda Senado acho que essa foi a grande a partir dali a gente começou a conseguir andar entendeu por isso encabeçado pelo Álvaro Dias encabeçado é é o Álvaro Dias é o grande líder ali mas na verdade como ele é pluripartidário não existe um um líder só são vários partidos bom vamos pra fechar o programa aqui aquela perguntinha que todo mundo quer saber eleições agora dia 26 de abril alguns pré-candidatos já estão colocados aí o nome já na realidade já estão até em campanha porque quando você começa a divulgar dá entrevista está em campanha só não pediu o voto mas tudo bem é tem alguém que a Selma poderá vir a apoiar ou a Selma vai ficar neutra nessa eleição olha eu apoiaria isso não vamos falar numa coisa ainda não concreta eu apoiaria quem tiver o perfil de combater a corrupção o perfil de se adequar às regras e trabalhar e lutar pelas bandeiras do grupo muda-senado apoiaria alguém com este perfil de preferência novo na política para não ter erranço não vai ter e aí eu falando de partido você tem um pré-candidato que é do seu partido tem que é o deputado federal Zé Medeiros é então ele não conversou comigo esse respeito ainda o que eu tenho visto são notícias na imprensa assim também como vi o Taviano Piveta e tantos outros por aí Nery Geller existem vários outros esse apoiamento ele tem que passar também pela chancela do próprio líder do Podemos do Senado que é o senador Álvaro Dias e nós vamos conversar sobre isso se Deus quiser semana que vem ele não quer conversar sobre isso comigo porque eu não estou caçada eu estou senadora a situação pode na verdade se reverter não é impossível que aconteça seria deselegante da parte do próprio partido é exatamente é mais ou menos isso então eu também tenho evitado essa essa elucubração assim antes da hora acho que está cedo ainda você apoiaria alguém do agronegócio algum candidato que ainda não foi definido até agora só o Taviano Piveto mas parece que vão fazer lá uma pesquisa tem outro candidato do interior o que você pensa dos candidatos do agronegócio olha eu não tenho nada contra eu não vejo que a pessoa por ser de uma determinada categoria ela deva ser rechaçada vamos supor mas existe a possibilidade de você vir e falar assim não eu vou apoiar o candidato do agronegócio não descarto nada não descarta nada não descarto nada assim porque eu estou na Baixada Cuiabana eu não voto no povo do agro não é isso é que se for um candidato do agro e for uma pessoa decente o que que tem né assim como se for uma pessoa aqui da Baixada até porque é o agronegócio que sustenta esse estado do Mato Grosso exatamente e se for uma pessoa da Baixada e for decente também apesar de que dizem que o agro não paga imposto o agro não sei o que mas quem gera movimento nesse estado é o agronegócio infelizmente só o agro né porque nós temos um potencial turístico enorme aí que está abandonado abandonado deixado de lado é isso Selma estamos terminando aqui o nosso tempo vou deixar mais alguns minutos aí para você finalizar dizem já as más línguas que passadas essas eleições a Selma Arruda vai entrar no ostracismo ninguém vai querer nem saber mais qual é a opinião da Selma Arruda é né bom se não quiserem eu não dou mas se quiserem assim como as pessoas que me procuram na rua me abordam me pedem né a opinião eu vou estar sempre pronta para para me manifestar a respeito acho que é uma obrigação que eu tenho com cada uma das pessoas que votou em mim né é a gente manter a coerência e poder falar para as pessoas o que que é coerente né o que que oxa vida se você votou em mim porque você acredita no que eu penso eu penso tal ou seja é a prestação de contas ainda que não estando no mandato né mas como eu vou continuar na vida política porque eu vou continuar na vida na política partidária né eu acho que eu consigo fazer isso a mosca azul deu uma picada não 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 é a tal da missão você tem que melhorar as coisas de uma forma ou de outra né a mosca azul se eu tivesse com sede de poder não é o caso né você pode fazer isso agora digamos no bastidor né e fazer isso com um resultado muito bom sim um resultado que vai fazer políticos do futuro aí serem mais qualificados mas não é o caso aqui do programa você sempre teve portas abertas aqui desde quando era juíza da vara criminal ainda tive o prazer de recebê-la aqui como juíza ainda nos tempos em que falava que era juíza Selma era um moro de saia enfim pegou esse rótulo né né Selma e mesmo após as eleições e você sem cargo sem nada tá sempre convidada a vir bater um papo com a gente aqui muito obrigada agradeço muito a tua hospitalidade o teu convite uma honra estar aqui conversando com você com os telespectadores e me ponham à disposição também pra qualquer necessidade ó lembrando a você que tá com o título cancelado você tem até dia 21 de fevereiro pra regularizar pra poder votar nessa eleição suplementar para Senado tá bom obrigado pela companhia audiência e paciência e até o próximo programa tchau tchau até lá Programa VIP oferecimento Unimed Cuiapá cuidar de você esse é o plano Óticas Paris Vision Goiabeiras e Pantanal Shopping Sou Sinta Sua Alma um empreendimento vanguard STR ar-condicionado o clima quem faz é você FAIP a diferença na formação profissional